Nesta quinta, no Globo Mar. Nós estamos a 70 quilômetros da costa, em alto mar e no meio de um berçalho. Dá pra imaginar? Nossa equipe viaja para a região onde as baleias de um barte tem seus filhotes. Vamos ver de perto o trabalho dos pesquisadores e ouvir o misterioso canto desses gigantes do mar. É um canto meio melancólico, é um canto meio choroso, é lindo. Nesta quinta, depois de as brasileiras, no Globo Mar.